Olá, na nossa primeira aula, você aprendeu a montar o saxofone, a tirar o som e é a proposta do curso que você, na primeira aula, já toque essa música, né? Então, você só vai passar para a segunda aula depois que você estiver tocando essa música. É uma música simples, as posições que você já aprendeu, tem na plataforma para você baixar aquilo, com essas lições, com essa lição, né? E aí, agora, a proposta também lá na plataforma, no curso, né? E aí, também, a proposta no curso é que você, para cada aula, você vai ter uma videoaula. O que seria essa videoaula? O que é essa videoaula? É, cada aula, você vai aprender uma escala nova e algumas outras partes de teoria musical, ok? Então, agora, eu vou gravar aqui para você a escala de dó maior.